Uai, não tem ninguém aqui? O que é isso? Na mola comigo? Hã? Quem será que deixou isso aqui, hein? O que é isso que você tá escondendo aí, hein, Sofia? Nada! Não é nada! Sei como é que é. Então deixa eu ver que papel que é esse aqui, então. Na mola comigo? Já pro seu quarto agora! Se o Matheus não der um jeito naquele irmãozinho dele, ele vai se ver comigo. Para a continuação dessa história, se inscreva no canal e esse vídeo tem que bater a meta de 100 mil likes. Hoje eu estou muito triste porque eu não tenho nenhum amigo pra brincar. Até que o meu vizinho apareceu. Olha a vizinha, acho que ela viu as cartinhas, vou chamar ela pra brincar. Sofia! Você quer brincar comigo? Eu? Claro! Uau, ela é demais! Eu estava me divertindo bastante, estava tudo indo muito bem. Até que uma coisa muito ruim aconteceu. Papi, você viu a cartinha que eu te mandei? Que cartinha! Quem deixou você brincar com esse moleque? Quem é o moleque aqui? Para a continuação dessa história, se inscreve no canal e não esquece de deixar seu like. Desde que nos mudamos, meu vizinho tenta se aproximar da minha filha. Já deixou várias cartinhas na porta da minha casa. Isso tem sido um problema pra mim. Eu tenho tentado afastá-lo da minha filha, mas parece que eu não estou conseguindo. Que cesta é essa, pai? Nada. Não é nada. Por mais que eu tente afastá-los, os dois têm se tornado grandes amigos. Eu nunca vi minha filha tão forte. Eu já não sei mais o que eu faço. Será que eu devo... Eu nunca sei, pai. Chega. Vou resolver isso de uma vez por todas. Deixe nos comentários o que eu devo falar com o Matheus. Se inscreva no canal e para a continuação dessa história, 100 mil likes. No vídeo anterior, fui à casa do Matheus decidido a pôr um fim nessa história. Mas ninguém me atendeu. É melhor voltar pra casa. O que você veio fazer aqui? Se veio arrancar as cartinhas, pode ir embora. Olha que seu... Por que você insiste tanto com a minha filha? Porque ela é a menina mais legal do mundo. Ela é bonita e o cabelo dela parece um viújo. Eu estava errado sobre vocês. Poderam ser amigos? Tá bom. Deixe aqui nos comentários se vocês acham que eu fiz a coisa certa. Se inscreva no canal e para a continuação dessa história, 100 mil likes. No vídeo anterior, meu pai foi na casa do Matheus e uma coisa surpreendente aconteceu. Eles fizeram as pazes. Por isso, resolvemos chamar o Artuzinho para um piquenique. Fala, Matheus. Oi, tudo bem? O dia hoje está lindo, né? Está sim. Vai lá, se divirtam. Tchau. Tchau, irmão. Nada como uma boa companhia, comida e piadas para a gente se divertir. Tudo estava indo muito bem. Mas algo muito ruim estava prestes a acontecer. Estávamos sendo espionados. Para a continuação dessa história, se inscreva no canal e esse vídeo precisa bater a meta de 100 mil likes. No vídeo anterior, chamamos o Artuzinho para um piquenique. A gente estava se divertindo bastante. Até que uma coisa muito ruim aconteceu. Deixa que eu pego. Nossa, a bola caiu longe. O que foi? Sofia! Meu Deus, cadê eles? Para onde eles foram? Oi, e aí? Como que foi lá? O que aconteceu? Por que você está assim? Eles sumiram. O que você fez com o meu irmão? Fala logo, você que escondeu ele. E quem garante que não foi você? Para a continuação das histórias, se inscreve no canal e esse vídeo tem que bater 100 mil likes. No vídeo anterior, meu vizinho me chamou para brincar. Ele é meu melhor amigo e a gente se diverte muito juntos. Até que uma coisa muito triste aconteceu. Agora os meus dias estão sem cor, pois eu não tenho nenhum amigo para brincar. Todo dia eu espero por ele, mas ele nunca está lá. Até que um dia eu tomei a decisão e fui lá bater na porta. Mas a minha tristeza só mentou porque ninguém me atendeu. Eu não sei o que eu faço, eu estou perdida. É muito triste ser rejeitada. Mas eu continuei esperando por ele. Até que ele apareceu. Mas ele me ignorou. O que me resta é só lembranças. Se inscreva no canal e para a parte 2 tem mil likes. Amo vocês. Andando pelo mercado, uma coisa incrível aconteceu. Dei de cara com um garoto de máscara. Então eu pensei, só pode ser o Matheus Criuati. Foi aí que eu tive uma grande ideia. Fui procurar meu amigo Arturzinho para colocar meu plano em ação. Arturzinho, cadê você? Olha ele ali. Para de fingir de plantar, Arturzinho, e vem comigo. Olha lá ele. Eu não sabia que o rosto do Matheus era tão... Para ver meu rosto, se inscreve no canal. E esse vídeo tem que bater a meta de 100 mil likes. E esse vídeo tem que bater a meta de 100 mil likes.